O que fazer se estou apaixonado por vocês? Confesso que eu tenho medo, medo da decepção Guardo um segredo, nem sei por onde começar Seria um mentiroso, se eu dissesse que não notei E me apaixonei por vocês tuas Tu mereces todo o amor Não desejo de mágoa, de mágoa, não Mas entenda o amor Que eu sinto por vocês tuas Vocês são o meu mundo O que fazer se estou apaixonado por vocês tuas? E não quero vos perder O que fazer se estou apaixonado? Mas não posso manter meu coração no ping-pong No ping-pong No ping-pong No ping-pong Serem duas, às vezes ao mesmo time Não sabes o que eu sinto Por serem fiel Calça no dedo ou anel Mas serem duas Tu mereces todo o amor Não desejo de mágoa, de mágoa, não Mas entenda o amor Que eu sinto por vocês tuas Vocês são o meu mundo O que fazer se estou apaixonado por vocês tuas? E não quero vos perder O que fazer se estou apaixonado? Mas não posso manter meu coração no ping-pong No ping-pong No ping-pong No ping-pong Tu não tens noção do que eu sinto aqui Hey girl Hey girl Tu não sabes nem o caos Como eu sofro O que fazer se estou apaixonado por vocês tuas? E não quero vos perder O que fazer se estou apaixonado? Mas não posso manter meu coração no ping-pong No ping-pong No ping-pong O que fazer se estou apaixonado por vocês tuas? E não quero vos perder O que fazer se estou apaixonado? Mas não posso manter meu coração no ping-pong No ping-pong No ping-pong